As universidades têm o direito de recusar a permanência de estudantes com desempenho acadêmico insatisfatório. É o chamado jubilamento. Mas é preciso assegurar aos alunos o direito de defesa. A disputa por uma vaga nas universidades federais é grande. O ensino de melhor qualidade e de graça atrai os candidatos. Mas quem não cumpre as exigências da instituição pode perder o lugar. A maioria que consegue entrar tem as regras na ponta da língua. Três vezes repetir a mesma matéria. Tem um limite máximo também, né? Que ele tem que fazer o curso. Acho que é isso. O aluno pode ser desligado ou jubilado. Depende dos critérios de cada instituição. Na Universidade de Brasília, por exemplo, o desligamento ocorre quando ele repete a mesma matéria três vezes. Ou quando não consegue ser aprovado no número mínimo de matérias exigidas por semestre. O jubilamento é quando o aluno não conclui o curso no prazo máximo estipulado pela universidade. Que é o dobro do tempo normal de conclusão dos estudos. Na UNB, mais de 800 alunos são desligados ou jubilados por semestre. Toda universidade pública tem essa questão, que é o estudante, aquele não paga, ele às vezes cursa numa universidade particular, dá prioridade. Depois que ele tira o diploma lá, é que ele pede para retomar seus estudos na universidade pública. Então isso é uma coisa que a gente tem que evitar, porque é o dinheiro público, é o dinheiro de todos nós que está sendo investido. E como é de graça para quem está aqui estudando, a pessoa não dá valor. Em geral, o aluno que não cumpriu as regras, recebe o primeiro aviso de que pode perder a vaga na hora de renovar a matrícula. Ele tem todo o semestre seguinte para resolver a pendência. Caso isso não aconteça, ele está automaticamente desligado. Andréia, que cursa arquitetura na UNB, por pouco não perdeu a vaga. Eu tinha dificuldades em conseguir tempo para estudar, em apresentar os trabalhos dentro do prazo, em fazer as provas. E por isso, chegou ao ponto que eu não consegui ser aprovada e fui desligada da UNB. Entrei com um pedido de reintegração. Tive o meu pedido atendido, fui reintegrada. Junto com a coordenadora do curso, é montado um plano de trabalho, um plano de curso, que eu tenho que cumprir em três semestres aquelas matérias que me são determinadas. E se eu deixar de cumprir alguma dessas matérias, se eu for reprovada em alguma delas, eu sou desligada novamente. Eu acredito que esses casos poderiam sim ser resolvidos no âmbito universitário. Seria até mais salutar, sobrecarregaria menos a justiça. Mas isso não vem sendo possível, porque as universidades não têm interesse, têm uma certa dificuldade em lidar com a burocracia de cada caso específico. e acaba sendo mais conveniente fazer dessa forma e é um ou outro aluno prejudicado que resolve buscar os seus direitos e por isso acaba sendo mais prático. O judiciário não julga se o aluno é bom ou ruim, mas se a universidade está respeitando os direitos legais dele. Antes que o jubilamento aconteça, é imprescindível conceder a oportunidade de o aluno se defender, apresentar as suas razões. O Superior Tribunal de Justiça já afirmou o entendimento de que o aluno tem direito à ampla defesa, ainda durante o processo administrativo e antes do desligamento. Caso não aconteça, a justiça pode garantir a reintegração à universidade. Num recurso recente, o ministro Luiz Fux aceitou o argumento de um estudante para ser reintegrado ao curso de administração de uma universidade de Minas Gerais. O STJ confirmou decisão do Tribunal de Justiça Mineiro de que o direito de defesa do aluno foi violado. Quem está com o pé fora da universidade acha que o diálogo ainda é o melhor caminho. A instituição também tem a sua responsabilidade e por isso é preciso que a gente construa conjuntamente as formas de evitar tantos alunos que abandonam, alunos que são desligados, alunos que são jubilados. É preciso que a universidade possa estar dando esse suporte, elaborando planos para que os estudantes se formem, porque é isso que a gente precisa, profissionais qualificados formados nos seus cursos.